Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte assunto Quando é que eu posso transar sem usar o preservativo? Olha, todo mundo vem aqui no consultório e pergunta qual é o limite, quando que eu posso fazer se é depois de um exame de sangue negativo para AIDS, alguma coisa nesse sentido A resposta, ela não é o que você quer ouvir, mas ela é simples O negócio é o seguinte, você nunca pode ter relação sexual sem preservativo Sempre tem que usar o preservativo em todas as relações sexuais E lembre-se, mesmo usando o preservativo, existe 1% de chance de se contrair algum tipo de doença sexualmente transmissível A camisinha não é 100% segura, ela confere, portanto, 99% de segurança Mas e pessoas casadas, e pessoas que namoram há muito tempo, elas poderiam ficar sem usar o preservativo? A resposta é não, por quê? Porque você tendo uma relação estável, você pode ter seu parceiro ou sua parceira te traindo Contraindo vírus, bactérias sexualmente transmissíveis e passando para você Então, não há como ter uma garantia de que uma relação estável é o sexo seguro Ah, mas eu quero ter filho Sim, você vai ter filho, você não vai usar o preservativo E você vai estar correndo risco de contrair uma doença sexualmente transmissível É lógico que existe a confiança de um parceiro com a sua parceira Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte Não é sexo seguro Porque ocorre a transmissão das doenças quando tem um sexo desprotegido E até quando o sexo está protegido Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte O risco sempre existe Menor ou maior É você que tem que chegar num bom senso E saber qual o risco que você deve correr Indo um pouco ao contrário do que eu estou falando Existe algo 100% seguro Que é o celibato Que é o quê? Você sozinho não pega doença sexualmente transmissível nenhuma Que é a adoção do celibato Só que não é uma coisa que ninguém quer Os seres humanos não adotam o celibato Quer dizer, não tem relações sexuais Como uma coisa normal ou comum na vida das pessoas Então tem que deixar bem claro que todo cuidado é pouco O risco existe E infelizmente não existe método 100% seguro Para ter uma relação sexual Sem que haja necessidade Sem que haja possibilidade De contrair alguma doença sexualmente transmissível